O pneumotórax traumático, ele é a causa mais comum de pneumotórax no cão e no gato também. 50% dos pneumotórax são traumáticos. E aí a gente tem uma classificação que eu trouxe para vocês aqui, que eu acho bem interessante, que é para falar do pneumotórax traumático. Então, por isso que eu te perguntei, tinha abertura? Tinha alguma comunicação? Ela falou, não, não tinha. Então, eu venho para cá. Ele é um pneumotórax fechado. Aí eu vou para cá, tem o trauma ou o iatrogênico. Não foi iatrogênico, porque tem fratura na costela. Aí eu fico só com o trauma, o blunt trauma, que é o trauma forte de atropelamento. Aí eu fico entre o simples e o de tensão. Agora, como diferenciar os dois? O de tensão é exatamente esse que a gente está vendo. É uma grande quantidade de gás. É o pior tipo de pneumotórax que tem. Então, esse é o pneumotórax de tensão, fechado de tensão. O ar entra na inspiração e não sai na inspiração. Ele vai se acumulando na cavidade torácica. Então, eu vou fazer o pneumotórax que tem. Então, eu vou fazer o pneumotórax que tem. Então, eu vou fazer o pneumotórax que tem.